Na noite do último sábado aconteceu o jantar de confraternização entre colaboradores e diretoria da Casa de Saúde. Além da posse dos novos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, os funcionários que fizeram parte da Brigada de Incêndio proposta na gestão 2009-2010 receberam o certificado do Comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, Tenente Ivan Martins. 48 pessoas foram capacitadas para atuar no projeto. O diretor do hospital reforçou a importância da Brigada de Incêndio, que já atuou em um incidente ocorrido neste ano na própria instituição. Nós tivemos há algumas semanas atrás a prova da importância da CIPA dentro do Hospital São Carlos, quando no amanhecer de uma quinta-feira houve um sinistro no hospital e o pessoal treinado, mobilizado, conseguiram deter o sinistro, acionar o corpo do bombeiro e nada de mais grave chegou a acontecer no nosso hospital. Mais de 400 pessoas prestigiaram o jantar. Além da posse dos 15 novos membros da CIPA, gestão 2010-2011 e entrega de certificados, o público acompanhou o leilão promovido pelo São Carlos. Música 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 Música